E aí gente, hoje estamos agora aqui no Catabocas no barco Onde eu fui? Catabocas lá em cima, hoje eu estou começando aqui no barco Eu estou aqui ó, muita água Eu tenho muito dificuldade aí, eu passei em cima das pedras A treva já mesmo, a gente fica com a treva A gente fica com a treva Aqui é só pedra Vamos lá dar um rolé Vai balançar a imagem por conta que Eu estou andando em cima das pedras, muito Muito lisa as pedras estão, por incrível que parece, choveu muito Nesses dias aqui ó Aqui é o sítio que era do senhor, do senhor conhecido como o senhor Arrindo, que era uma chanta aqui em Canhotinho Muita gente conheceu ele Olha que beleza aqui Eu acho que tem gente aí no meu canal que mora em São Paulo, inclusive Eu acho que ele conhece Biro Biro, que é jogador Era jogador, mora em São Paulo, não esqueci até o nome dele Ele é inscrito no nosso canal Eu acho que ele conhece Eu acho que ele morava ali no começo da rua Fica próximo aqui da rua Fica próximo aqui ó Só pedra Só pedra tem poço bom de tomar banho Tem asa aqui ó A turma vem Toma banho Aqui ó Tem até Sabão aqui ó Tomar banho Alguém de novo Olha pra aí ó Que beleza Beber, farrar, tomar banho nesses poços E por isso aqui ó Legal Com as pedras pra você terminar Virar de volta Pra mim que chante A coisa que faz A coisa que Deus faz É perfeita E é perfeita, sei lá São as coisas feitas por Deus Mas tem no homem Olha pra ali ó Que legal Cheio de bola Eu gosto desses paisais da minha vida Rinho Serra, essas coisas Eu gosto Olha meu senhor Quero fazer Vem cá Vem cá Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo olha que imagem bonita aqui em cima dessas pedras show de bola do outro lado a mata só mata vê que legal aí e aqui a gente vai caminhando no capim no mato na natureza show de bola pedra aí aquela árvore a turma velha só uma grande cachorro aqui a pedra fazem fogo para sacar testar aí tem gente isso é o rio taboca aqui já é no final próximo ao rio canhoto onde ele deságua lá no rio canhoto e acaba lá no rio canhoto ele começa lá em cima na taboca cerca de 5 km de água dá um joinha aí para o nosso canal Caíque Caíque é o nosso acompanhante da semana e aí e aí e aí e aí olha o morro ali no terreno e aí e aí dá um joinha aí e aí e aí e aí e aí a mão na frente do rosto bota de lado bora lá olha que legal que bonito aqui ó e aí show de bola e aí e aqui gente já é próximo ao final do rio e no vídeo passado alguém falou que conhecia como rio canhoto que rio na realidade o rio canhoto é o que tem aí na frente que é até bem lá aqui é o rio taboca assim vou filmar daqui a pouco ali na frente no rio canhoto aonde ele aonde ele termina a altura a altura a onda a gente tava ali embaixo Bem gente, aqui ó A ponte Eu estou em cima de uma ponte onde ele vem Começou a chover agora Ele vem e termina aqui No final Atravessa a estrada Aí vem Cai ali Aquele lá que é o rio Canhoto Ali embaixo Ele morre ali no rio Canhoto Aí gente Vê só Ele vem Aqui ó O rio Tabocas Olha ele onde passa aqui Passa aqui Aquela ponte Ali Olha ele aqui Olha a ponte Inclusive não dá nem para ver direito Ele vem, vem, vem Aí ali ó Aquele ali é o Canhoto Aí ele morre no Canhoto Tá chovendo Tá chovendo Pronto, aí aqui ó Ele tá vindo Vindo aqui ó Aí ele encontra aqui ó Esse aqui Que tá vindo aqui Esse aqui é o famoso rio Canhoto Aí aqui ó Aqui ó O famoso rio Canhoto Se a imagem ficar ruim gente É porque tá chovendo Tá vindo aqui ó Tá vindo aqui ó Segue o rio Canhoto Em direção ao mar Olha o rio Canhoto Olha o rio Canhoto Aqui ó Tá vendo gente? Isso aqui é o famoso rio Canhoto Que é o rio Lá Aí aqui Esse aqui Que tá vindo Siga no Instagram Arroba Lula Blanca O moleque mais chave das novinhas Aí ele Termina aqui ó Olha aqui gente A ponte Porque Por conta desse Tempo de Acho que é azeitão Sabe aqui Por baixo Não dá pra ver Ela não Mas ela é essa aqui Aqui a ponte Sabe aqui Não dá pra ver Olha a altura Da bichinha Bem gente Vou finalizar o vídeo por aqui Quem gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Comentem Comentem se gostou Comentem se pretendo que eu faça vídeo de alguma coisa Uma rua Uma rua Uma rua ou um cinto Alguma coisa E a gente corre atrás Tá chovendo Tá chovendo A gente faz o possível pra correr atrás do nosso objetivo Valeu quero agradecer a todo mundo Muito obrigado Fica com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir E vamos pegar A bonitona ali na frente Tá ali na porteira A bonitona aqui O pessoal do canal Queria batizar ela Por lacraia Trovão azul Ela quer carregar a gente Pra fazer os vídeos Tá mandando Aí tá a bonitona A bonitona A bonitona Que a gente anda pra fazer os vídeos Aí a bonitona Carregando pra fazer os vídeos E só tenho a agradecer a cada um de vocês Inscrito pro canal E fique com Deus Até a próxima Se Deus nos permitir